O São Paulo venceu o timão, mas é o Coringão que vai para o Japão. E na reportagem de hoje da nossa série Bando de Loucos no Japão, vai mostrar duas histórias de torcedores que levaram o fanatismo para além das quatro linhas do estádio. Pois é, imagine você programar a lua de mel para ser na Europa e de repente ter que mudar um pouquinho os planos porque o time do seu marido vai jogar no Japão. Ou no dia tão sonhado da daminha de honra ao invés de entrar na igreja com as alianças, entrar com uma jaqueta da torcida organizada, hein? Pois é, o repórter Luciano Júnior foi conhecer esses dois loucos. E você acompanha essas histórias agora. De todas essas histórias que a gente mostrou sobre fanáticos pelo Corinthians, a de hoje é bem especial, mas bem especial mesmo e por dois motivos. Primeiro, vou mostrar agora. A gente vai entrar no quarto do Lielson. Tudo aqui, para onde quer que você olhe, é Corinthians. E ele, aliás, está lendo a Bíblia do Corinthians. Aliás, o que é a Bíblia do Corinthians? Aqui tem a história do Corinthians, sintetizados, os versículos, são cada episódio importante da história do Corinthians. No caso, essa aqui até 2010. O Lielson tem mais de 80 camisas do Timão. A primeira ele ganhou do pai assim que nasceu, em 1986. O torcedor também coleciona jornais e revistas com as notícias do Corinthians. Ele tem também uma coleção de ingressos, desde 2005, 2004. Quero saber, você lembra de cada jogo desse aqui? Lembro, lembro, lembro. Por exemplo, a gente tem aqui um Palmeiras e Corinthians, um a um, e entre parênteses o número dois. O que foi isso? Esse aí todo mundo vai lembrar, né? Aquele que o Teves fez um golaço, um gol de placa. O segundo detalhe que torna a história dele mais interessante, mais curiosa, vem daqui. Vocês sabem o que é isso? Aqui o Lielson. Aqui a noiva dele. Claro que o Lielson está com o símbolo do Corinthians aqui na camisa. E isso aqui, gente, é um convite de casamento. E sabe onde eles vão passar a lua de mel? Aonde, cara? No Japão. Aqui está a Valéria, com a camisa do Corinthians, obviamente, e que topou a lua de mel em Tóquio para ver o jogo. O que te passou pela cabeça, quando você tinha 13, 14 anos, que a sua lua de mel ia ser assistindo a um jogo de futebol? De forma alguma. Não, não. Na verdade, o sonho sempre foi lua de mel na Europa. E era isso que a gente faria até o Corinthians ser campeão na Libertadores. Aqui, ó. Visto dela. O visto dele está aqui. Boa lua de mel. Muito obrigado. E a gente espera que o Corinthians volte com o bicampeonato. E vai ser uma alegria muito grande para o casal, para nós dois, e para esses 33 milhões de loucos, né? Pelo Corinthians, que tem esparramado pelo Brasil e pelo mundo. Se você achou que trocar a lua de mel na Europa pelo Japão foi uma loucura... O que dizer do casamento de Cristiane e Reinaldo? Vamos ver algumas imagens do casamento deles? E nessas imagens, vocês vão ver o noivo reclamando, falando com a sogra, pedindo alguma coisa para a sogra. O que você pedia ali nessa imagem que a gente tem aí? É porque me enganaram, né? Quando me viram com a bandeira, falaram que não ia poder e tal, e depois eu falei, ó... Tiraram tua bandeira? Tiraram a bandeira. E sumiram com a bandeira. E eu achei que minha sogra estava envolvida nesse crime, né? Aí vocês sabem quem salvou o casamento? A daminha de honra, olha aqui a foto. O casal, ao invés de aliança, eles trouxeram, olha só. Um agasalho da Gaviões da Fiel. Aí quando o Reinaldo viu isso, ele acalmou. Acalmei, aí eu fiquei feliz. E não é só isso não. O apartamento do casal é tudo em preto e branco. Exceto um lugar. Este é o ambiente proibido da casa. Porque é o único lugar onde outra cor entrou que não o branco e preto. E quase deu o divórcio. Olha por quê, ó. Deixa eu entrar aqui. É um banheiro branco, vermelho e preto. A ideia foi sua? Foi, mas não foi intencional. Eu estava desempregada e eu gosto de pintar, bordar, fazer um monte de coisa. Então eu comecei a pintar a parede, que era branca também. Aí eu coloquei essa outra cor. E ele chegou em casa, eu havia pintado o armário de vermelho. E eu já tinha ido comprar a Cuba. Estava com tudo aqui, era só para ele colocar. Esse problema passou. Agora o que aflige esse coração corintiano é estar desempregado. Ele ainda não conseguiu comprar a passagem para o Japão. Bom, o sonho continua. Continua. Estamos aí, até... Se tiver de promoção, é contigo. Promoção. Se tiver algum empresário também que quer que eu represente a marca lá no Japão, é nóis. Segurança, se o Sheik, o Emerson Sheik precisar de uma segurança. Isso seria uma honra, cara. Segurança do Sheik seria uma honra. Aí, Sheik, se precisar, estamos aí, velho. Cristiano e Valéria são pacienciosas. É tanto amor, difícil por quem? Pelo time ou por elas? Eles só falam do timão, não falam da lua de mel, não falam nada, né? Está vendo só? Mas depois que acaba o jogo, eu prefiro quando o time do marido ganha. Porque o marido fica mais feliz, fica mais disposto, melhor do que o marido de mau humor. Então, se ele é corinthiano e fica feliz com o Corinthians ganhar, deixa que ganhe o Corinthians sempre, né? Todo mundo fica feliz, né? É. Aqui, vamos falar agora o... Despedido do Biancone? É verdade, o Biancone. O Biancone está aqui com a gente. O Biancone, obrigado, viu, pela sua participação. Você volta aí durante a semana e na próxima semana para continuar falando sobre esporte aqui no programa. E o timão rumo ao Japão, hein, Biancone? É isso aí, mas tem um lado bom desse da lua de mel. O Japão é muito bonito. Além do jogo, você pode curtir o Japão, que é muito legal também. Se eles souberem aproveitar bem o Japão, o Corinthians viaja na terça-feira de madrugada. Amanhã? Primeiro vai para Dubai. É. Amanhã. Depois vai para o Japão. Vai fazer uma adaptação ali, os jogadores vão ficar sem dormir, vão ter que ter uma programação para eles ir para shopping de noite, para não dormir, lá no Japão também. Então, vamos ver. Tomou uma sapecada do São Paulo ontem, 3x1. Precisava. A molecada do São Paulo não brincou com o Corinthians ontem não, jogou certo. Só que eu acho, Regina, você que é corintiana, eu acho que tem um lado bom nessa história. Qual? Parecia também que o Corinthians estava tudo muito certinho, muito bonito, tudo programado, parecia que o Corinthians ia atropelar todo mundo. Tomou um sacode. Então, um sacode, uma pulga atrás da orelha, um alerta, né? Boa, Biancone. Para saber o que vai acontecer lá e o que vai pegar pela frente, sem salto alto. Porque o São Paulo é bom, mas o Chelsea é melhor, né? É, o São Paulo fez um papel legal ontem. O molecada entrou, vestiu a camisa, honrou, venceu muito bem o Corinthians. Então, o Corinthians que sirva de alerta a esse resultado. Ô, Biancone, agora o que chama atenção também com relação à vitória do São Paulo em cima do Corinthians é que o São Paulo venceu o timão com um time de reserva, né? É, aí são condições de jogo. Eu também não critico o Corinthians porque nas últimas 10 rodadas o Corinthians quase foi campeão do segundo turno. Os últimos jogos do Corinthians mostram um Corinthians muito forte. Ontem, um acidente de percurso. Acho que entrou querendo achar que ia enfrentar uma molecada do São Paulo. A molecada do São Paulo levou muito a sério. Molecada no bom sentido também. São ótimos profissionais, né? Vestiram a camisa do São Paulo com muita hombridade. E o Corinthians entrou para ver se era um treino de luxo. O São Paulo, não quis saber, fez 3x1. Mas acho que serviu de alerta, mas o Corinthians está no caminho certo. Pelo que fez nos últimos jogos. Quase foi o campeão do segundo turno, se recuperando aí. no Campeonato Brasileiro. Acho que está com tudo. Está viajando bem o Corinthians. Tá aí, esse é o nosso capitão do esporte aqui na RedeTV. Um abraço, Benconi. Obrigado, viu? Um abração. Prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. E já que nós estamos falando de esporte, na enquete de hoje do Se Liga Brasil, nós queremos saber se você aí de casa acredita na vitória do Corinthians no Mundial de Clubes no Japão. Participe. Basta acessar o nosso site, redetv.com.br barra se ligue a Brasil. Participe. Nós daremos o resultado amanhã aqui no programa.